A vacinação contra a covid-19 é um dos momentos mais aguardados pela população. Ela é vista pela maioria das pessoas como um passaporte para a imunidade e para a volta às atividades diárias. Mas nenhuma das vacinas aplicadas garante 100% de imunização. Por isso, mesmo vacinado, é preciso manter todos os cuidados preventivos. Essa é dona Raimunda, de 80 anos de idade, uma mulher de muita fé e que pediu em orações a chance de ser vacinada contra a covid-19. Essa oportunidade veio em março e em abril ela já tomou a segunda dose da Coronavac. A neta Stephanie agora está mais tranquila, mas ainda segue junto com a família algumas precauções importantes. Com a vacina, nós ficamos muito felizes e isso trouxe um certo alívio para nós. E saber que, apesar da vacina não ter a eficácia de 100%, ela está 50% pelo menos resguardada, né, em caso de sintomas graves. Então, para isso, para nós, foi um alívio muito grande. A gente sabe que deve permanecer os cuidados e continuar fazendo distanciamento, utilizando a máscara, fazendo a higienização das mãos. A chegada das vacinas contra a covid-19 trouxe esperança e, ao mesmo tempo, deixou a população com uma série de dúvidas, principalmente no que diz respeito à segurança e eficiência. No Brasil, são aplicados dois tipos de vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca. Elas nunca vão garantir 100% de proteção e nem garantir que você não tem nenhuma chance de adquirir covid. Aliás, a menor das chances que tem é exatamente a questão da aquisição do vírus. Você pode adquirir o vírus, você pode se infectar e até chegar a manifestar sintomas, mesmo estando vacinado com as duas doses e tendo dado um intervalo adequado para a imunização. E sobre a eficácia das vacinas aplicadas no país, existem diferenças entre a AstraZeneca e a Coronavac? A Coronavac, que tem um intervalo preferencial de quatro semanas entre a primeira e segunda dose, que é quando eles alcançaram o pico maior de anticorpos nos pacientes estudados. A AstraZeneca são 12 semanas, a segunda dose deve ser dada com 12 semanas para alcançar o maior pico de geração de anticorpos. E depois dessas 12 semanas, passados 14 dias depois dessa segunda dose, é que a gente tem o pico máximo realmente de imunidade garantida. Importante lembrar que até segunda-feira desta semana, o Piauí aplicou quase 365 mil vacinas da primeira dose e quase 114 mil e 300 da segunda dose. Até segunda desta semana, 4.780 mortes pela doença foram confirmadas no estado. Mesmo tomando as duas doses, medidas de proteção precisam continuar. Por isso os cuidados têm que continuar, uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos.